Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou com a empresa aqui, o Mauro Luiz Marques. Bom dia, Mauro Luiz Marques. Quer dizer bonitinho? É. Os cantor, os cantor, os radia... O jogador, o jogador. Ah, bom dia, Mauro Luiz Marques. Vamos mandar um bom dia. Estou lá nas redes sociais, não é esse nome do Massapeio. Você quer mais parte da FN bombando no Massapeio? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você, você, você. Muito obrigado, muito obrigado. Estou com a empresa do Mauro Luiz Marques. Estou dizendo que hoje está muito bom, maravilhoso, né? Vem comentar as notícias do dia. O seu programa, que horas vai ser? O programa, que horas vai ser? O programa, que horas vai ser? Vai ser dez horas da manhã. Gente, vai ter o programa do Mauro Luiz Marques, dez horas da manhã. Com certeza, todo mundo lá ouvindo. Liga aí na sua casinha, no distrito, sertão. Ouvimos os meus programas, as notícias aí do Mauro Luiz Marques. Enfim o Zé Neto, né Zé Neto? Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Estão os empresários indo embora. E nós temos aqui a construtora com... Igor... Igor Bruno. Ah, não deixou. Pois é, tá aí, viu? Aqui na empresa do Igor Bruno. Alô, a sede aqui em frente. Aqui no municipal. Alô, a Rode Show. Polarmente, a empresa é o Mauro Luiz, mas saindo para trabalhar em outros cantos. Mas, alô, a Rode Show sofreitando, viu? Na Rode Show! Tá!